Olá amigos do canal Chakra Justo, vamos lá com mais um vídeo no nosso canal. Vou estar dando uma dica hoje para você estar fazendo aí uma conserva de pimenta, pimenta em conserva, para ter uma durabilidade bem maior e uma forma bem simples, bem prática para você estar fazendo aí, uma forma caseira. Alguns amigos inscritos pediu se eu conheço alguma receita, algum método prático para estar fazendo e eu vou passar para você então. É muito simples, basta você conseguir um recipiente aí de vidro, no caso aqui, esse aqui deve estar em torno de meio litro ou um pouquinho menos, você pega aí o recipiente, você coloca a quantidade de pimenta lá dentro que você quiser, você despeja todas as pimentas lá e completa o restante aí do vidrinho com vinagre. Essas pimentas aí vão se manter conservadas, você deve pegar um recipiente que tenha a tampa bem vedada, para não estar vazando aí, não estar entrando ar. E também, se você deixar a sua conserva dentro da geladeira, a durabilidade vai ser até maior, chega aí até 2, 3 anos ou até mais. A dica é muito simples, muito fácil para você estar fazendo. Algumas pessoas também utilizam a cachaça, você coloca a pimenta dentro do recipiente de vidro e completa o restante aí com cachaça. Mas aqui com a cachaça eu nunca fiz o teste não, eu sempre uso aqui o vinagre de álcool, que é o mais indicado para você estar fazendo. Olha só, elas têm a durabilidade bem maior, essa aqui já está com mais de 2 anos. Se você tiver mais de uma variedade de pimenta, você pode estar utilizando aí todas que você tiver, pode misturar todas, colocar no frasco e completar o restante aí com vinagre, que vai ficar muito bonito, vai dar uma cor diferenciada aí, principalmente com a pimenta vermelha, pimenta verde, aquela amarelada, vai ficar bem colorido e um sabor muito bom aí para você estar utilizando a sua pimenta em conserva. Uma dica muito simples, muito fácil então para você estar fazendo, atendendo aqui então o pessoal que me perguntou aqui no canal Chacra Justo, você podia estar passando aí uma dica, então é essa aí. Basta despejar a pimenta aí no recipiente de vidro, que tem uma vedação muito boa para não estar entrando ar, e você completa o restante aí com vinagre de álcool e está feita a sua conserva de pimenta. Muito simples, muito fácil para você fazer. Se você gostou do nosso vídeo, deixe um like aí e se inscreva no nosso canal. Se inscrevendo você continua recebendo os vídeos e as novidades aqui no Chacra Justo. Se puder também, compartilhe o vídeo aí nas redes sociais, dá aquela forcinha para a gente aí, tá certo? Obrigado, um abração e até o próximo vídeo! Tchau!